Fazendo um vídeo para vocês aqui, tá? Como consertar o lustre da sua casa, do seu quarto, tá? Já desmontei, tá? Vou mostrar agora em detalhes para vocês, tá? O defeito desse lustre estava aqui, ó. Ó, eles apenas cortam o fio, descascam um pedaço, dobra uma pontinha, como vocês estão vendo aí, ó, a ponta do fio dobrada. E, ó, esse aqui é o soquete da lâmpada, onde você rosqueia a lâmpada. Olha que impressionante, tá? Ó, tá vendo? Ele é o soquete da lâmpada, que vai aqui dentro, ó, tá? Aí, o que que acontece? Ó, o defeito estava aqui, ó. Tá? Eita, mas a luz está apagada. Bom, acendi agora aqui, ó, tá? Ó, isso aqui não é de parafusar. Quando você compra um lustre, você não sabe como que ele é feito, o que que é colocado dentro, tá? Até que a qualidade da base é boa, dos contatos também. Então, esse fio estava encaixado aqui, ó, e apenas amassado, tá vendo? É que eles amassam ali. Como eles... Eu vou mostrar para vocês o defeito, ó. Eles dobraram só uma pontinha do fio, e olha onde eles amassaram. Na parte de cima, o fio fica lá dentro, e ficou com mau contato. Com o tempo, deu problema, tá? Outro dia aí, deu problema na luz do meu quarto, e assim por diante. Então, você vê, na casa do técnico também, pifa também, estraga as coisas, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu não vou jogar fora, é um soquete especial, ó, tá? É até difícil de achar um modelo idêntico, né? E eu vou recuperar ele. O que que eu vou fazer? Vou descascar uma ponta maior, e colocar ali dentro e pressionar, mas fazer um serviço melhor, um serviço de qualidade. Quer ver, ó? Ó, a ponta que eles dobraram é muito pequena. Então, o que que eu vou fazer, ó? É bem simples, ó. Descascou um pedaço grande, certo? Ó, aí você dobra, aí, ó, tá? Agora você vem aqui, ó. Eu vou desrosquear aqui, só para você ver, tá? Ó. Ó lá, ó. Aí, o que que acontece? A hora que eu, ó lá, o contato, tá? Dá pra ver bonitinho. Agora, eu vou pressionar em cima do fio, ó. Tá? Eu vou fazer o amassado, é... conforme... Ó, aqui, ó. Aí, ó. Tá? Acabou o problema, ó. Se ele estivesse feito assim, ó. Ó, o fio aparente aqui, ó. Ó, a pressão, é... Não teria problema. Teria contato o tempo todo. O que que eu vou fazer agora? Mesmo caso aqui do outro lado, tá? Então, quando você tiver um problema no seu abajur, no seu lustre, e você não quer jogar fora, você gosta, até você paga caro, né? Porque é caro esse... Esses negócios aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Ó, a ponta tem que tá bem... Tem que tá bem grande ali, ó. Pra quando você amassar o fio, quando você amassar ali, ó, a base, tá vendo, ó? Ele... Ó lá, ó. Onde ele foi amassado, não tinha fio, ó. Não tinha fio pressionado. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu viro... Ainda viro o fio pro lado. Pra ficar bem amassadinho aí, bem pressionado, ó. Agora sim, ó. Aqui, ó. Dá uma pressão boa ali, ó. Já era aí, ó. Tá? Agora tem um bom contato, ó. Entendeu? Então, é isso aí, ó. Deixa eu girar ele. Eu vou apertar com um pouquinho do corte. É, nem vai dar pra chegar na base do corte, mas tá bom. Mesmo assim... Aí, ó. Ficou bem apertado, tá? Agora, ó. É... Vou mostrar pra você, ó. Ele não estava acendendo a lâmpada por causa do mau contato ali, tá? Agora, ó. Aí, ó. É... Você vai ver, ó. Que ele vai acender na extensão ali. Eu vou ligar direto, tá? Pra você entender... Como funciona. Ó. O que que eu vou fazer, ó. Enfio no buraquinho da tomada, ó. Olha que beleza, ó. Tá? E, na verdade, quando a gente fala o botão da luz, o interruptor, tá? É... O interruptor funciona assim, ó. É... Você quer ligar uma lâmpada na sua casa? Tá? Aí, ó. Isso aqui é um botão de luz, o interruptor. Por que interruptor? Porque ele interrompe o fio. Ele interrompe a energia, tá? Então, se você fizer, eu vou dar uma dica aqui, ó. Tá? Pra você. Porque sempre quando a gente vai consertar alguma coisa, a gente tem dúvida, tá? Então, ó. É... Vou colocar isso aqui, ó. Na tomada. Deixa eu ver. Ele nem vai entrar lá. Vamos ver se esse outro entra. Ele também não... Também não entrou, ó. Mas eu vou cortar ele aqui, ó. Vou cortar ele aqui. Vou mostrar pra você, ó. É... Pessoal, ó. Esse fio, ó. Ele tá oxidado, ó. O certo aqui é raspar esse cobre aqui com a faquinha, tá? Pra limpar ele, ó. Ele fica... Ele tá uma gosma preta com os anos, ó. Tá? É... Fio velho, né? Então... É... Como eu tô aqui só pra teste, eu vou mostrar pra você. É... Ó. Vamos enfiar ele ali. Ó. Um fio da lâmpada na tomada. E um fio ali, ó. Vamos ver. Vamos ligar o interruptor. Ó lá, ó. Tá? É assim que funciona, ó. Tá? Então, a gente chama interruptor porque ele interrompe o fio. Ele faz exatamente isso que eu tô fazendo aqui, ó. Se eu segurar aqui, ó. E eu apertar lá no botão. Ó. Quando eu apertar o botão, ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz ali, ó. De desligar e ligar, ó. Tá vendo? Ó. Interrompi. Liguei. Por isso chama interruptor, tá? Liguei. Então, é isso aí, ó. Beleza pura. Pra aprender a ligar uma lâmpada, é bem assim, ó. Uma fase na... Um neutro na lâmpada. A fase no interruptor e o retorno do interruptor pra lâmpada. Entendeu? É que eu deixei desligado. Tá. Aqui, ó. Ligado. E assim ele funciona, ó. É pra funcionar. Vamos ver. Onde tá? Aqui. E agora? Ah, sim. Agora sim, ó. Tá? Então, é isso aí, ó. Tá vendo? Esse é o... É como ligar uma lâmpada. Tá? Bem simples, assim, né? Tá vendo? A lâmpada tem... Sai dois fios da base, ó. Tá? A lâmpada sai dois fios da base. E é assim que funciona o abajur. Beleza pura. Quem gostou aí, dá um joinha, dá um like, inscreva-se no canal. Obrigado. Obrigado.